Dispepsia, popularmente conhecida como indigestão, é o nome dado à sensação de desconforto na parte superior do abdômen durante ou logo após uma refeição. A dispepsia pode estar relacionada a diversas doenças subjacentes, mas inclui uma série de outros sintomas, como dor, arrotos, empachamento, sensação de peso, queimação, náusea e saciedade precoce. Os sintomas de dispepsia são comumente confundidos com os de azia e gastrite, mas nem sempre a indigestão é sinal de um problema mais grave. A dispepsia está mais relacionada a certos hábitos, como consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ingestão de alimentos, comer em excesso, ingerir grandes quantidades de alimentos ricos em fibras, consumo excessivo de cafeína e tabagismo. Dispepsia geralmente não é sinal de um problema de saúde mais grave, a menos que outros sintomas também ocorram, como perda de peso, vomito persistente, disfagia, anemia, presença de sangue no vômito, dor abdominal inexplicável, icterícia e problemas de debilutição. Pessoas acima dos 45 anos também estão sob maior risco de contrair essa condição. A dispepsia pode ter diversas causas, de modo que o tratamento varia de acordo com o diagnóstico estabelecido pelo médico. Por isso, somente um especialista capacitado pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre a risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima!